Está passando o carro do sorvete e com promoção, é um bote de sorvete pequeno por apenas R$ 1,00. É isso mesmo, é um bote de sorvete pequeno por apenas R$ 1,00 e um bote de meio litro por apenas R$ 3,00. E mais, bote de um litro por apenas R$ 5,00, isso mesmo, bote de um litro por apenas R$ 5,00, não deixe para depois, sorvete bom e barato é aqui no carro do sorvete. Os bichinhos estão só dando os cantinhos, agora deixa umas duas horas em alguma coisa, sabadão, e os bichinhos dando alegria.